Gente, você é pai? Você é mãe? Para um pouco e pensa assim, se o seu filho desaparecesse, a sua filha desaparecesse, imagina conviver com esse drama, para um pai, para uma mãe, é horrível. Qualquer um que perde uma pessoa que você gosta, que você conhece, que fica desaparecida, já é um drama natural. Para o pai, para a mãe, é um desespero, é um terror, é uma sensação que ninguém gostaria de passar. E aí eu queria chamar a sua atenção para esse rapaz aqui, para esse rosto aqui, esse aqui. Será que você já viu esse rapaz aí? Principalmente você que mora na região da cidade industrial de Curitiba. O nome dele é Vitor Navarro de Miranda. O Vitor tem 19 anos. Bom, é o seguinte. Ele teria fugido de casa. Agora, o motivo é o que mais impressiona. Segundo a família do Vitor, ele teve um atrito, teve um desentendimento com o irmão mais velho. Aquela coisa de convivência, sei lá, talvez, né, muito tempo em casa, pandemia. Não dá para ir culpando também a pandemia, assim, a turma tem direito. Mas que isso tem mexido com todos nós, tem mexido, não tenha dúvida. Tem deixado a gente com os nervos à flor da pele. A coisa vai desgastando, vai desgastando, vai desgastando. Bom, por causa dessa discussão, né, uma discussão boba, por causa de um cabo de internet. Imagina, dois irmãos, o cabo da internet, presta o cabo, não pega o cabo, pega o cabo, não pega o cabo. Enfim, vira uma discussão entre irmãos. E isso fez com que o Vitor saísse de casa só com a roupa do corpo. Um cabo de internet. Foi o estopim para a angústia desta família. Rapaz está desaparecido. Já há algum tempo, já. Quer ver, ó? Vamos conferir na reportagem. Uma casa vazia, mesmo com tantas coisas lá dentro. Um pai que há 14 dias busca notícias do filho mais novo e não tem nenhuma. Francisco é engenheiro de obras, mas não consegue nem trabalhar mais. Isso porque o companheiro dele de trabalho saiu de casa e não voltou. Vitor Navarro de Miranda, de 19 anos, discutiu com o irmão mais velho por um cabo de internet. Esse teria sido o motivo para ele pegar algumas roupas e sair de casa sem dar notícias. O mais difícil é a hora que a gente acorda, né? Que vai se preparar para ir trabalhar e na hora das orações de manhã, né? Eu não sei onde ele está. Se eu soubesse, eu ia agora mesmo buscar ele. Há 14 dias, o quarto do Vitor está exatamente assim, completamente vazio. Os pais dele já procuraram por todos os lugares. Falaram com parentes distantes, até que moram em outros estados. E até com os amigos mais próximos dele, mas por enquanto, nenhuma informação de onde ele pode estar. Aqui no guarda-roupa ficaram algumas roupas, algumas poucas peças do que ele deixou. Até porque ele saiu com uma mochila nas costas e também com uma bolsa de mão. Até o cobertor ele acabou levando. E a família fez mais ou menos um retrato de como está o Vitor agora. Cabelo um pouco mais comprido e também com barba. Eles esperam que essa foto seja capaz de chegar até alguém que tenha visto o Vitor em algum lugar. E que o desespero de não saber onde o filho mais novo está acabe. É angustiante. Procura e não encontramos nenhuma pista. Francisco entra todos os dias no quarto sem saber quando o filho vai voltar e se vai voltar. Vitor nunca ficou tanto tempo longe de casa. Mensagem de texto não tem como saber se ele visualizou ou não, né? No zap eu sei que ele não visualizou. E as ligações também, o telefone, as ligações, nem completa a ligação. E essa aqui é a moto que o Vitor ganhou do pai dele há cerca de um mês. Hoje ela fica parada na garagem e já está até acumulando poeira. E isso é justamente uma das coisas que chamam a atenção. O pai do Vitor acredita que ele tenha saído de casa e já tinha um destino certo. Isso porque até a chave da moto ele levou. Nessa única câmera de segurança da região, que fica na rua onde a família mora, Vitor aparece saindo no portão, com uma jaqueta, mochila nas costas e a bolsa na mão. Essa foi a última vez que Vitor foi visto. Procuro na casa dos parentes, amigos dele e hospitais também. Não temos nenhuma pista. A mãe do Vitor não tem nem condições de falar. Há dias ela não consegue comer. Chora por todos os cantos da casa, enquanto o Francisco tenta tirar forças até de onde não tem para se manter em pé. A gente às vezes correge alguma coisa errada, às vezes até discute, mas não é por causa disso que a gente deixa de amar o filho. O Francisco já registrou o desaparecimento do filho. Agora só resta o apelo e a esperança de que ele, pelo menos, diga onde está e que esteja bem. Vitor, volta para casa, filho. O seu lugar é aqui e nós precisamos de você aqui. Volta, pelo amor de Deus. Está tão difícil viver sem você aqui, filho. Volte. Desespero do pai, né? Desespero do pai, o companheiro dele, de repente pega e sai de casa, assim. O pai fica desesperado. Companheiro, onde será que estaria o Vitor? Vamos conversar agora com a Adriana Lopes, porque é o seguinte, o seu Francisco deu uma parada agora na hora do almoço. Hora do almoço, agora quatro minutos para uma hora da tarde, para atender a Adriana. E aí eu quero perguntar para você o seguinte, Adriana, como é que está a angústia aí do seu Francisco, da família? Quantos dias faz já que o Vitor está desaparecido, Adriana? Olha, Jason, hoje fazem 22 dias que o Vitor Navarro, de 19 anos, desapareceu ali do Jardim Sandra, na região do Campo Cumprido, que é onde ele mora com a mãe. São 22 dias que um pai e uma mãe choram aí, vivem essa angústia, porque não tem mais notícias a respeito do paradeiro do Vitor, que teria brigado com o irmão mais velho, de 23 anos, por causa de um cabo de internet, e acabou saindo de casa apenas com uma mochila nas costas e algumas roupas dentro de uma mala e um cobertor. Os pais estão em desespero, o Vitor ainda não foi localizado. O seu Francisco deu um intervalinho agora no local de trabalho dele, ele trabalha como pedreiro, a gente veio até o local de trabalho dele para conversar com ele, para ver se ele tem mais informações a respeito de onde poderia estar o Vitor. Seu Francisco, vocês já procuraram no IML, em hospitais, em abrigos, e até agora, qual foi a resposta? Não, não tivemos nenhuma resposta, nenhuma notícia de onde ele está. Vocês já buscaram, inclusive, em casa de família que não mora aqui no Paraná, que moram em outro estado, é isso? Sim, dos meus parentes que moram em outra cidade, outros estados, a gente já procurou também, em Mato Grosso do Sul e São Paulo. E até agora, nada de resposta? Não. E como é que era o Vitor em casa? Ele tinha uma personalidade tranquila? Ele tinha problema com alguém? Não, ele não tinha problema com ninguém. E era um menino muito, bem quieto. O senhor acredita mesmo que um cabo de internet pode ter provocado tudo isso, toda essa situação? Ele já não estava, ele não estava descontente com alguma outra situação, desconfortável dentro de casa? Podia até ser, mas ele não falava os motivos. Então tá certo, olha aí já, são pai e mãe desesperados, seu Francisco. Quem tiver notícias a respeito do Vitor, pode entrar em contato com a família através de qual número de telefone? 9, 9523, 4526. 22 dias hoje sem o filho? 22 dias à procura. Boletim de ocorrência já foi registrado? Sim, boletim de ocorrência. Os policiais estão investigando essa situação, seu Francisco? Estão investigando, um deles me ligou, mas também não deu nenhum resultado positivo. Tá, vamos só repetir mais uma vez o teu número de telefone, então para quem de repente está em casa, está assistindo a gente, para que essas pessoas possam entrar em contato com vocês. 9, 9523, 4526. Muito obrigada, viu Jasson? Uma situação muito delicada aqui, o seu Francisco não tem nem forças para falar muito mais a respeito do desaparecimento do filho, que hoje está completando 22 dias. E a gente também deixa um apelo, né, para que se o Vitor está assistindo essa reportagem, assistiu aí, né, a nossa participação, a participação do pai, volta para casa, porque os pais e toda a família, inclusive o irmão, estão muito preocupados com você, viu Vitor? E se alguém conseguiu anotar o número de telefone, né, também entre em contato para quem de repente tenha visto o Vitor por aí. Pode também entrar em contato com a produção do Balanço Geral. Jasson, com você.